Sou Tainá Marajuara, Conselheira Nacional de Cultura Alimentar e Fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e Acitatá, no Pará. Nós estamos aqui diretamente da Feira da Reforma Agrária, a maior reunião da diversidade alimentar brasileira, produtos diretamente das mãos camponesas, das terras da reforma agrária, produtos cheios de luta, cheios de justiça social e muita defesa de direitos. É muito importante que todos vocês venham até a Feira da Reforma Agrária, porque aqui sim, a comida é sem veneno, não tem transgênico e não tem ruralista. Essa aqui é a verdadeira comida brasileira.